Meus amigos, mais cedo nós tivemos o Nintendo Direct, onde eles trouxeram ali alguns bons anúncios pro Nintendo Switch que estão chegando nesse ano de 2024, outros em 2025, e no meio de vários jogos que eles apresentaram pra gente, incluindo o novo The Legend of Zelda, que a gente vai finalmente jogar com a Zelda, o Metroid Prime também esperado por muitos, teve um que se destacou, pelo menos pra mim, e eu acredito que pra muitos, que foi uma nova coletânea anunciada pelo pessoal da Capcom, que traz jogos clássicos. Eu vou trazer justamente o trailer de anúncios que eles apresentaram lá pra gente, e mais detalhes com relação ao que podemos esperar dessa coletânea. Saudações deles, seu caiu nobre e se embora pra mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, caminhola.net, e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, falando aí sobre o patch de balanceamento do Mortal Kombat 1, que eles publicaram hoje, após a manutenção do servidor, atualização da lojinha, adiamento da Pharah também, data de lançamento do Takeda, tá tudo aqui embaixo, no comentário fixado, acessa lá e dêem essa forcinha pra gente, se puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, galera. Eu tô com um trailer aqui, separado diretamente do Capcom Brasil, porque aí, nesse trailer específico, tem textos em português, pra gente poder ver direitinho o que tá sendo falado e tudo. Então, nós vamos conferir esse trailer aqui, e depois eu vou trazer um release que eles já enviaram pro pessoal de imprensa, com informações ali detalhadas sobre o que podemos esperar de conteúdos nessa nova coletânea chamada Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Exatamente, cara. Eu, como um cara mais velho, que viveu ali na década de 90, dos fliperamas e tudo mais, eu fiquei muito contente, muito feliz com esse anúncio aqui, porque eu vou poder revisitar clássicos que eu joguei quando eu era criança ali nos fliperamas, sabe? Sendo assim, cara, acredito que muitos daquela época, assim como eu e tal, devem estar bem satisfeitos com esse negócio. Então, bora conferir esse trailerzinho aqui de 3 minutos, com todos os detalhes e apresentando todos os jogos presentes nessa coletânea. Vamos que vamos. Verifique a classificação indicativa. A classificação indicativa. Capcom. Crossovers lendários. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ó, tem jogos que eu não lembro, tá? De verdade. Esse é o ataque do Wolverine, mano, clássico. Marvel Super Heroes. Esse eu lembro. Nossa, eu joguei demais esse no fliperama, cara. Meu Deus! O que eu gastava de dinheiro em ficha pra jogar isso aí não tá escrito. Olha aí, ó. Marvel vs Capcom. Nossa, que nostalgia do caramba, viu, irmãos? Marvel vs Capcom 2. Famoso. Também joguei muito em fliperama, tá? Um grande clássico dos beat'n'ups. Esse daí eu não joguei, galera. Sendo bem sincero pra vocês, não cheguei a jogar esse beat'n'up do Punisher. Vocês jogaram? Ó, agora é o tchan. Temas originais das versões arcade. Músicas pra gente ouvir e tal. Documentos de desenvolvimento e ilustrações. Opções de treinamento, poder praticar do seu jeito. Ataques especiais com um botão só. Salvar e carregar a qualquer momento. É só carregar o save lá de novo, ó. Isso já tinha nas outras coletâneas da Capcom, mas é sempre interessante, né, a gente ver de novo. Instruções originais, cara. Isso ali também já tinha em outras coletâneas da Capcom e tal, eu lembro. Mas, cara, é muito legal. Partidas casuais pra jogar sem pressão. Contra a galera na internet. Em sala. Nossa senhora, eu vou jogar muito isso, cara. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Testar suas habilidades contra os jogadores de todo mundo. Mano, que trailer fabuloso, velho. Mano, que delícia, velho. Oh, que delícia. Eu até arrepiei, na moral. E eles trouxeram uma Key Art, né, que é uma arte-chave, vamos dizer assim, representando todos esses projetos. Nova. Eles publicaram lá no Shooter, eu vi e tudo. Ficou lindo pra caramba, mano. Vocês lembram dessa imagem aqui, ó, do Cyclope com Ryu, nos jogos antigos, que eles davam a mão no menu inicial e tudo? Olha aqui ela refeita nessa arte nova, velho. Que coisa maravilhosa. Antes da gente encerrar, eu vou deixar tocando esse trailer fabuloso aqui, enquanto eu trago mais algumas informações pra vocês, que o pessoal da Capcom mandou pra gente via e-mail aí e tal, pessoal de imprensa, né? É um release com detalhes dessa coletânea. Vejam só. Junte-se aos fãs do mundo inteiro para celebrar o legado de alguns dos jogos de luta mais adorados com o lançamento de Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics para Nintendo Switch, Playstation 4 e PC via Steam em 2024. Reparem que o Xbox não foi mencionado aqui, o que me deixa muito triste, cara. O pessoal da Xbox não ter uma coletânea tão foda como essa daqui disponibilizada lá no console também. Vamos continuando. Anunciado durante o Nintendo Direct de hoje, essa robusta coleção inclui 7 jogos atemporais em um pacote completo, incluindo X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, X-Men vs Street Fighter e The Punisher. E aí, ó, eles trouxeram aqui alguns dos recursos, né? De forma detalhada pra gente, que nós podemos esperar nessa coletânea que a gente tava falando agora há pouco, né? Vendo o trailer. Batalhe Online. Todos os jogos de luta da coleção terão a opção para partidas online ranqueadas, casuais e de lobby para que os jogadores demontem suas habilidades com amigos, familiares e outros jogadores do mundo todo. Rollback Netcode Robusto. As partidas online da coleção são compatíveis com o Rollback Netcode para uma experiência online forte e estável. Seja o melhor. Os placares globais de pontuações mais altas chegam a todos os jogos da coleção para que os jogadores possam acompanhar as suas jornadas até o topo da lista. A prática leva à perfeição. O Training Mode chega a todos os jogos de luta da coleção para que os jogadores possam aprender, praticar e dominar os seus golpes. Uma gema rara. O clássico jogo beat'n'up dos fliperamas The Punisher chega para os PCs e consoles modernos pela primeira vez. Olha aí, rapaz. Por isso que eu não joguei. Tava só nos fliperamas e não teve aqui na minha região e tudo. Por isso que eu não consegui experimentar esse game na época, como eu comentei com vocês. Continuando aqui nos tópicos. Olha isso. O Spectator Mode, o modo espectador no caso, está disponível para que você possa assistir seus amigos batalhando. Isso aqui é muito legal também. E recursos adicionais. Confira os recursos aprimorados desta coleção, como jukebox de músicas, museu in-game, novos filtros de exibição e mais. Para os fãs da Capcom, entusiastas de jogos de luta, aficionados de quadrinhos e super-heróis e todos os demais, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics oferece uma celebração atemporal ao legado de uma série de jogos de luta, entregando um elenco variado de personagens icônicos, recursos aprimorados e jogabilidade competitiva. Reviva a nostalgia ou descubra clássicos duradouros, unindo fãs de todas as gerações na celebração da lendária série de jogos de luta da Capcom. Fiquem ligados para mais informações sobre a coleção nos próximos meses. Eles só definiram aqui, pessoal, que vai ser em 2024. Não temos data de lançamento específica ainda para essa coleção chegar. Mas, cara, só de ela existir e trazer vários desses clássicos aqui que muitos de nós lembramos quando éramos mais novos, jogando nos fliperamas e tudo, já me deixa extremamente empolgado. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação ao anúncio dessa coleção e como é que vocês ficaram ao ver o anúncio dela. Eu vou adorar meus comentários de todos, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? Que assim que tivermos mais informações acerca dessa coleção, eu vou trazer aqui no canal para vocês com data de lançamento e tudo mais. E com certeza a gente vai ter live disso daqui quando for lançado também. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E não se esqueçam mais uma vez de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos!